Olá galera, hoje estou aqui no campus do IFAM, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, o campus Manaus, Zona Leste, que é o campus onde eu trabalho. Temos o curso de Paisagismo, de Agropecuária e de Agroecologia, do nível médio, integrado e do nível superior. Essa aqui é a nossa área de campo desses cursos. É a área de agricultura, ou CRA, Centro de Referência em Agroecologia. Aqui é uma mandala feita pelo Domingos Barros, nosso técnico de campo e químico. Uma mandala agroecológica, onde tem plantas convencionais, tradicionais e algumas não convencionais. Essa aqui, a planta do programa de hoje, é uma hortaliça fruto, muito tradicional no Amazonas. Você já encontra ela até em supermercado, nas feiras, mas não é todo ano, o tempo todo. Ainda tem uma cadeia de produção bastante limitada e é bastante desconhecida do público em geral. Por isso ela entrou no nosso livro Punk, porque ela é uma hortaliça tradicional, mas que está anos luz, tanto no campo da produção agrícola, da pesquisa, do ensino, da extensão e da comercialização de produtos convencionais, como brócolis, couve, repolho. Tanto que a maioria de vocês, provavelmente, a menos que você seja aqui do norte do Brasil, ou de alguma outra região, ou de algum outro país que faz o uso dessa planta, talvez você nunca tenha comido essa planta aqui, que é o feijão de metro. Então o nome popular dela aqui no Amazonas, que é o nome que a gente vai adotar majoritariamente aqui neste vídeo, assim como adotamos no livro Punk, é feijão de metro. O fruto não chega a um metro, mas ele varia de 30 a 60 centímetros, algumas variedades pode ir um pouco a menos ou um pouco a mais, chegando próximo de um metro mesmo, olha aqui. Então ele varia às vezes a espessura, normalmente ele é fininho e verde. E ele é chamado também de feijão cobra, ou snake bean, snake bean em inglês. Ele tem vários nomes, é uma planta nativa da África Tropical, tecnicamente é da mesma espécie do feijão de praia, ou feijão fradinho, ou feijão calpi, que é já comercializado no supermercado como grãos, para fazer o famoso baião de dois, muito usado na culinária do norte e nordeste, ocasionalmente no sul e sudeste também. Ambos entraram no livro, porque eles também têm partes alimentícias não convencionais que contemplam o acrônimo punk. Por exemplo, aqui no feijão de metro, a gente come, e boa parte do público não sabe, os frutículos, olha só, quando ele está novinho, é uma iguaria, ó, dá a mão para a boca. Essas flores, maravilhosas, adocicadas, opa, quase comi o meu dedo. As folhas, por falar em folha, gente, isso é um feijão típico, né? Família Fabácea ou Leguminose, subfamília Faboide, uma folha trifoliolada, três foliolos. Então essa planta também pode comer as folhas cruas, como se fosse uma iguana, um camaleão, como chamamos aqui no norte, muito doce, uma folha adocicada, lembra muito o sabor de couve, impressionante, lembra bastante o sabor da couve crua. Então ela pode ser usada em salada crua, comida assim, suco verde, suco de clorofila, refogada, salteada, molho de clorofila para colocar na sua massa, na cobertura de pizza, ou seja, são partes que boa parte do brasileiro não sabe que dá para comer. Então é isso aí, nós vamos continuar vendo essa planta, fazendo a colheita e falando um pouquinho mais dela aqui nessa mandala biodiversa aqui com pepino, com giló e a cobertura de bananeira. Gente, então essa planta, uma hortaliça leguminosa, um fruto que pode ser usado em saladas cruas, em conserva, em picles, salteado, refogado e diversas outras receitas que você tem lá no nosso livro e a gente vai mostrar hoje também. Ela é facilmente identificada pelo tamanho das vagens, esse legume, que é o fruto da família leguminosa, chamado de vagem ou legume. É um fruto alongado, geralmente de cor verde, mas tem variedades com frutos mais largos e verdes mais claros. Quando ele está maduro, o fruto, o grão, lembra? Esse aqui já está no ponto para plantio, a gente vai deixar ele secar um pouquinho. A gente mostra, olha o grão que bonito. Então é um grão compridinho, como se fosse um feijão, com um hilo bem, esse umbiguinho, bem protuberante, bem desenvolvido e é a unidade propagativa dele por semente. Então é uma planta propagada, cultivada única e exclusivamente por semente. Sistema de condução desse jeito aqui, em fitilho, em espaldeira, arame, fitilho ou estaca de bambu, galhos de árvores, assim como a gente faz com o tomateiro. Aqui ele está conduzindo em canteiro, um sistema agroecológico bem interessante, usando o pseudo caule da bananeira como cobertura morta, fonte de irrigação e de adubação. E é uma planta bastante nutritiva, rica em proteína. Ainda carece de muitos estudos, apesar de ser uma planta tradicional, mas é o que a gente chama em inglês de minor crops. É um cultivo menor. É uma planta bem típica, em frutificação é muito fácil, porque você vê as vagens longas, a vagem de metro, daí o feijão de metro. E a folha, gente, são folhas típicas. Um caule áspero, a gente apresenta a descrição completa lá no livro. E a planta é trifoliolada, tem um, dois, três foliulos. O foliulo apical é mais ou menos um losângulo, né? E os dois basais bem assimétricos. Tem duas bases bem maiores do que a outra. E a raque canaliculada, tem uma canaleta, uma canalícola. E as estipelas, né, que são presentes aqui, ó. Essas orelhinhas, tanto nos dois foliulos, quanto no foliulo terminal, que é característico também da subfamília faboide. Desse grupo das fabáceas, do grupo do feijão, da soja, da ervilha, que pertence a essa planta. É uma planta bem interessante, é mais comum na área tropical e que deveria ser muito mais cultivada no norte e nordeste. Alguns chamam de feijão de corda também, tanto para essa planta como para a vigna unguiculata. Galera, esse feijão é um feijão vagem. Essa vagem pode ser consumida, como eu mostrei para vocês, né, da mão para a boca, ó. Crua, maravilhosa. Pode ser refogada, pode ser salteada. Ela é adocicada. Quando ela já está mais desenvolvida, o grão já está, ó. Esse grão aqui já poderia ser colocado para germinar, tanto para plantio e até para a formação de broto. Então isso aqui é uma alternativa para a produção de brotinho, como a gente faz broto de feijão, do feijão moiaxe e tal. Então essa planta pode ser consumida dessa forma. Então vamos para a colheita aqui, ó. A gente vai colhendo os frutos maiores, né, desse jeito aqui. E como a gente vai fazer receita também com as folhas, a gente vai selecionar algumas folhas salteadas para não prejudicar muito o plantio. De longe em longe a gente tira algumas folhas e joga aqui na nossa, para fazer o nosso refogado ou o que a gente inventar lá na cozinha. Vamos seguindo na colheita aqui. Vamos lá. Maravilha pessoal, colheita feita Vagens jovens, vagens mais maduras Inclusive para tirar a semente Folhas, flores, botões Vamos direto para a cozinha do Sítio Punk Preparar umas iguarias Final de tarde no Sítio Punk Momento crepuscular Voltando aqui ao batente Com o nosso feijão de metro Então eu já comecei a processar aqui Várias vagens molhadinhas Lavadas, a gente tirou aquela cabecinha Com a faquinha, estão lavadas Pronto para as receitas Estamos preparando aqui as folhas As folhas, deixa eu só mostrar aqui para vocês Como eu mostrei lá no campo As folhas são trifolioladas Tem três foliulos O pecilo e a raque São muito fibrosas Então para comer a gente tira Os dois foliulos basais E o foliulo terminal Isso vai aqui, o nosso pote aqui Para se lavar A gente vai refogar, pode refogar Pode colocar no suco, pode fazer o que você quiser As vagens mais maduras Inclusive algumas que estavam com a casca verde Mas já mais entumecida Elas já estão maduras Elas já estão fibrosas Não dá para comer propriamente Estou guardando aqui Vou avaliar para os coelhos E aqui as sementinhas Que já estão prontas para plantar Então isso aqui poderia ir para a panela A gente poderia comer Esses grãos mais cheios São grãos de vagens imaturas O outro já perderam água Já estão mais madurinhos Mas a gente vai semear aqui No Sítio Punk Começando um plantio De Vigna Ungiculata Subespécie Sesc Pedales Alguns autores Em alguma literatura Você vai encontrá-la como uma espécie à parte Que eu acho até mais interessante Que é Vigna Sesc Pedales Está lá no livro como sinônimo Aí vai depender da fonte Da época Isso vai mudando Ao longo da evolução Da taxonomia Dos estudos de sistemática Então agora Vamos continuar processando aqui Tem bastante coisa ainda para processar E aí vamos fazer as nossas receitas Vamos fazer um delicioso bolinho de queijo Uma massinha básica Que eu vou mostrar já já para vocês E a gente vai incorporar a vagem picadinha Oblicuamente Como a gente faz com a vagem de feijão O resto acho que a gente vai fazer refogado E fazer um anguzinho Que é tão tradicional aí na família Kinnup Lá na Serra A gente sempre comeu muito angu Então vamos fazer um anguzinho Fazer um refogado aqui E fazer esse bolinho de queijo Que é uma boa pedida Para vocês prepararem Com diversas outras punks Com diversas outras hortaliças punks Então vamos lá Operação de guerra aqui E aí Pessoal Dando sequência aí As receitas com o nosso feijão de metro Também chamado de feijão aspargo Em inglês Asparago Bean Então aquela vagem que eu mostrei para vocês ali A gente picou ela finamente E aqui a gente preparou Uma receitinha básica Maravilhosa De um bolinho de queijo Então a gente pegou aqui A nossa mussarela de búfala Aqui da região amazônica Que a gente usa no dia a dia Aqui do Sítio Punk Para fazer o recheio de tapioca Então foram 500 gramas De mussarela de búfala Ralada Oito colheres de maisena O amido de milho Que a gente tradicionalmente chama de maisena Essa marca comercial que tem aí Dois ovos de pata Acabei de pegar lá embaixo No patário Inteiros Orégano A gosto Bastante orégano Que a gente gosta Uma pitada de sal Depois a gente pode corrigir esse sal Vamos jogar esse negocinho aqui dentro Todo picadinho Isso poderia ser feito com qualquer outra punk Ou melhor Qualquer não Diversas punks Que tem potencial para isso A gente vai amassar aqui A massa está bem grudenta Vamos amassar para incorporar bem Esse feijão de metro Opa Uma parte fugiu aqui Vou recuperar Em cima da nossa famosa mesa De Vitória Regia E aí A gente vai fazer as bolinhas A hora que as bolinhas estiverem prontas Tipo aqueles bolinhos de queijo Redondinho A bolinha literalmente A gente vai levar para o freezer Durante uns 30 minutos E depois vamos fritar no óleo Quente E uma parte Se a gente se animar Vamos colocar no forno Para testar como é que fica Então a gente vai pegar aqui Já está misturadinho Vai ter alguns com mais feijão E outros com menos E vamos tentar fazer as bolinhas Essa aqui já ficou um bolão Padrão Pão de queijo mesmo Aí tem um azeite ali Se o negócio começar a grudar Na sua mão Você pode usar Mas aqui fica uma bolinha grande Vou fazer uma menor agora E é bem legal Olha, nem gruda muito Brincar de massinha Dá até para brincar com as crianças Brincar de comidinha Como eu sempre falo De comidinha de verdade Então É melhor do que slime A noite já caiu aqui no City Punk Os sapinhos estão aí na nossa agrofloresta E os nossos bolinhos Olha aí Aquela receita rendeu 32 bolinhos Claro que alguns ficaram um pouquinho maior O feijãozinho está aqui Direto para o freezer Meia hora Que cheio de punk aqui no freezer Vamos lá Meia horinha Depois é só fritar e assar E degustar essa iguaria Olá galera Estou aqui A Dolg está participando Ela quer aparecer no vídeo Como sempre Com esse olhão E esse bocão Vai querer no mínimo Um bolinho de feijão de metro E agora então E um gozinho também Quem sabe Então aqui gente Vamos agora Picar isso aqui Do jeitinho que a gente quiser Bem fininho Isso aqui a gente pode usar Para fazer aquele delicioso Bolinho de queijo Pode cortar assim Bem fininho Vamos refogar ela previamente Junto com as folhas Para pegar sabor E vamos adicionar depois O nosso anguzinho E junto com as folhas Que já já eu vou picar também Opa Virar assim Se não Vamos pro chão de orelha Olha que bonito Olha como é fácil De picar gente Reúne tudo Numa pilha só E vai picando Tudo de uma vez Exalando aquele cheiro Típico De feijão verde Maravilhoso Mais uma leva De vagem De feijão de metro Essa aqui A gente vai fazer Refogado inteiro Como se fosse um aspargo Então eu vou cortar Em apenas Em três Olha que maravilha Corta tudo de uma vez só Pronto Isso vai ser refogado Para o nosso Refogadão mesmo E colocar no macarrão Tipo yakisoba Com feijão de metro Vamos colocar na mesa Já já Galera Cebolinha dourada Aqui ó A gente foi ver um sapo Que estava ali junto Com um cachorro Muito bonito Esquecemos da cebola Quase que ela queimou Mas a meta Era uma cebola Bem dourada Ficou douradíssima Olha só Essa cebola Foi dourada Na manteiga Com azeite Orégano E isso aí Bem dourada Agora ó Folha Folha Do feijão de metro Com algumas flores E botões florais Olha aí Como lembra uma couve Aliás tem cheiro de couve Mesmo crua Impressionante né Quase igual o nosso Pepininho vermelho Que está lá no canal Aqui no canal Do Sítio Punk Que a gente falou Do gosto A vagem Vamos adicionar também aqui Para incorporar logo tudo Porque estava muito quente A vagenzinha Verdinha Picadinha Olha que bonito Olha a quantidade de verdura Uma colherinha De bicarbonato De sódio Ó Assim Para tentar manter A coloração Agora a gente acende De novo E vamos incorporar Tudo Vamos incorporar Tudo isso E depois Que isso aqui Estiver bem incorporadinho Dando uma murchadinha O sabor A gente vai fazer Sabe o que Vim para essa Panela de barro Opa De ferro Com uma tampa de barro Foi quebrada Ficou perfeito Olha aqui Eu já tenho Uma polentinha Ao ponto Está cheirosa Só foi temperada Com óleo Aqui E sal De cipó alho Por isso que ela Não está tão amarelinha Mas ó Saborosíssima Cozinhou No fogo baixo Acho que todos vocês Sabem fazer polenta Não sabem É bom aprender É comida de pobre E comida de qualquer um Que tem fome Porque rende pra caramba Pouquinho fubá Você pode usar O fubá amarelo Ou fubá branco E inventar isso aí Então gente Aquela vagem De feijão de metro E as folhas De feijão de metro Olha aí Com a tampa A gente mantive abafado Aqui na frigideira Olha que espetáculo Que ficou Em si já é um prato Delicioso Assim como a couve Você podia fazer farofa E acompanhar pratos Em geral Está uma delícia Então Vem pra cá Retificando então A polenta Eu falo que é comida de pobre Porque a minha família A gente comia muito Porque rende bastante A gente fazia pra nós Meu pai tinha uma tradição De consumir Inclusive ela fria Com leite E hoje Na culinária italiana Claro Sempre foi Mas Ela tem o seu glamour Vende-se até polenta Pré-pronta Aí no supermercado Mas claro que o ideal É se eu fazer em casa Principalmente uma maravilha Assim ó Problema que eu sou canhoto Vamos ver aqui Olha que espetáculo Olha a coloração Bicarbonato de sódio Faz toda a diferença Ele mantém essa coloração Né Untado aqui na manteiguinha Azeite Que espetáculo isso aqui Olha só Vou colocar aqui em cima E claro Vou misturar Olha que espetáculo Eu que adoro angu Como a gente chama No Rio de Janeiro Rende pra caramba Olha Tá pronto Pronto pra levar pra mesa E pra comer Galera Um bolinho De queijo Com feijão de metro Ficou um espetáculo Olha aqui Depois dele Meia hora Pelo menos Meia hora No freezer Tá durinho Vem aqui pro óleo Vem aqui pro óleo quente Óleo de girassol Imersão praticamente total Tá dando super certo Tá bonitinha Tá dourando Olha que maravilha Parece um pão de queijo Né Mas frito E aquele outro Adiantando pra vocês A metade dos 32 A gente colocou 16 no forno O que que aconteceu É queijo Derreteu Ficou um queijo derretido Maravilhoso Amassado Mais gostoso Vai tá lá na mesa Pra você ver É uma outra ideia Né E ó Ficando muito bom Então já já Vamos tá degustando Yakisoba também Ficou um escândalo Né Yakisoba com feijão aspargo Que também é o nome Do nosso feijão de meta A gente já vai mostrar Pra vocês Algumas ideias Pra você fazer Na sua casa Ou no seu restaurante Depois de mais Esse momento Aprazível Aqui com o nosso Feijão de meta A mesa tá pronta Maravilhosa Decorada aqui Com as folhas Com as vagens Até com aquelas sementes Que a gente vai plantar O bolinho de queijo Com a vagem Com a iguaria O angu aqui A polenta Tá um espetáculo A gente já comeu tudo Aqui nos bastidores E claro Essa yakisoba aqui Que a gente não mostrou Propriamente a receita Mas fizemos Com pedaços grandes Olha só Tá literalmente Um escândalo Eu não vou comer Aqui agora Como sempre eu como Né Já que eu tô comendo O tempo todo E pra não ficar falando De boca cheia Como todos os vídeos Anteriores Praticamente Então galera Já já eu vou atacar Isso aqui Só pra encerrar Então agradecer aí A paciência de vocês O interesse Pelas punk Assistindo o vídeo Aqui até o final Espero que não tenha Corrido muito Que tenha aproveitado Todos os detalhes Se gostar Se gostou desse vídeo Compartilhe com os amigos Com seu grupo Estudante Dá um ok Curte Comenta Tire as suas dúvidas Tem mais dúvidas Sobre esta planta E outras 350 punk Adquira o nosso livro Ou leia Se você tem ele Na sua casa Consulte Coloque em prática E apesar da gente Mostrar as sementes Mostrar as estacas E falar sempre Das formas de propagação Isso é pra instigar você A procurar as punk Da sua região Ou até esta Se ela for adaptada A sua região Mas só pra esclarecer Nós aqui no sítio punk Não vendemos mudas Não vendemos sementes Nem temos essa estrutura Pra envio pelo correio Ou pra atender Esse mercado Então se você tem interesse Procure um viverista Credenciado Procure Tem bastante gente Vendendo aí pela internet Ou venha fazer turismo Conhecer o Amazonas Conhecer a Amazônia Conhecer o sítio punk Daí sim Você poderá Levar Se você fizer uma visita técnica Ou se hospedar aqui conosco Ou fizer um curso Levar essas mudas Tem dúvida Se inscreva no nosso curso online Também que é o Easterpunk.com.br E Punk na veia E eu vou atacar Esse rango aqui Olha só Vou fazer até uma mistura Porque esse yakisoba Tá muito bom Mas eu vou pegar depois O bolinho Olha que maravilha Espetáculo Hum Nossa A polenta boa demais Galera E aí yakisoba também Aqui ó Punk na veia E até o próximo programa Tchau 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 Tchau